Aqui no interior da mata, acompanhando a descida do rio Ipiranga, na altimetria de 232, ventindo Vamos lá, vamos caminhar com o sol, na lateral esquerda, e na terra do ar, os treques, com os amigos Olha o barro, cuida que escorrega, trilha escorregadinha à frente Sabe que a onça pega o último da trilha, sabia disso? A onça pega o último da trilha Por isso que o índio usa aquela máscara nas costas, pra falar que é o primeiro e ele é o último Não sabia? Opa, sério? Aí a onça não sabe, pensa que ele é o primeiro É verdade, ué Pô, é seu menino Seu um pedaço Agora não tem o mesmo E ele é essa Muito bom, até lá, na trilha aqui No mundo Santa Virgínia, olha que beleza de natureza Olha Respire A natureza Liberte Dos seus medos Atire as pedras do seu caminho Ou tire, depende É, aí depende Porque aí pode ser Atire o pilantra E aí tire, você passa Tire, leve e solto Tire as pedras do seu caminho Aguenta Ou atire Depende O pilantra Que te incomoda Tá Bravo Olha que impossível Ter ciclo de animais Tire Tire Tire